Iva França, Iva França, Iva França brasileira O outono cai baixinho e a seiva inunda o caminho Das flores, das flores, trazendo esplendor As nuvens brincam, brincam, brincam com o sol De esconde-esconde num vigor incessante a alegria Há alegria no girassol e o bem-querer transborda amor O amor mais que perfeito exala o néctar refeito Pelo beija-flor azul e os meus sonhos deambulam coloridos Fico nesse êxtase até anoitecer Acompanho os suspiros do meu jardim Pois a lua vai aparecer A lua vai aparecer Iva França brasileira Quando corri Quando corri para teus braços O corredor ficou longo demais Para teus abraços Abraços Era o vazio do coração de menina Que pela primeira vez Desatina 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 Tu Já não pertence a este lugar Teu olhar agora dividido Deixou para trás O coração Partido O coração Partido A casa morna O retrato guardado Deixa paredes anônimas Palavras caladas Ao lado No quarto Que não mais Não mais animas Mas quando corri Para os teus braços O toque doce Dos enlaces Sossegou O meu 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 pranto O meu pranto Iva França brasileira Iva França brasileira Estou a muitos passos Do pôr do sol Se eu pudesse Tomava o trem O trem que me leva Até lá Onde dorme O rouxenol Embora eu saiba Que quero mesmo Vê-lo Nascer Para certificar Qualquer momento Que coloque Que coloque de volta A humanidade No prumo Sem esquecer o ontem Costumo acreditar Que juntar os pedaços Dói demais Com os embaraços Ademais O lamento do canto Não pode Não pode Ser maior Que a certeza Do nascer do sol No recanto Recanto Iva França brasileira Hoje mais do que nunca Morrer de saudade Não Não é um exagero Modo de dizer Assim morro também De amor E a saudade Pode até matar Se logo Não te encontrar Amor Falo sim Falo sim Falo muito Falo pelos cotovelos E se reclamar É clamar Duas vezes Cadê você amor Que me deixou E partiu meu coração E se morro e vivo Um dia de cada vez É porque Tenho certeza Que fui querendo voltar Pra que servem Os rascunhos Se não se vive Duas vezes Pra que? Pra que servem? Pra que servem? Os rascunhos Iva França Brasileira Iva França Iva? Sim É para me confundir O dia em que Te conheci Sangrei Sangrei Amores Quebrei Quebrei Promessas Nos pôr Menores Por romantizar Paixão Te quis Te quis Em mim Por convicção De ser amor Maduro Aquilo que era Tensão Um turbilhão de Apreensão Então flanei Então flanei Por esquinas Imaturas Até libertar-me De ti E das Desventuras Iva França A rua toda Aos meus pés Vejo ao longe A cidade Avultada Pelo espaço Em silêncio Os pássaros Se encontram E o povo Em desatino Acha-se Preso Ao nada Ao nada Que consolo Poder estar Aqui Contemplando O tempo Redescobrindo Redescobrindo Meu olhar Não desvia Do teu Porque sei Aqui Agora É o nosso Templo Templo Os instantes Nos mostram O tempo Perdido E encontramos No silêncio O quanto Encontramos De nós O quanto Encontramos De nós Iva França